Eu já preparei o suco de laranja de valentino, então estou usando aqui a minha tampinha De silicone, já tampei e aqui está a caneca dele da Lecruzé que eu comprei para a gente A minha é branca, a dele é vermelha e ele está em love, gente, está usando todos os dias essa caneca E ali está biscoito, eu acho que ele não vai querer iogurte, então esse vai ser o café dele aqui na bancada da pia Porque já já ele está saindo para trabalhar Eu ganhei no Natal esse joguinho americano, gente, de poá, olha só que coisa mais fofa Com esse detalhe aqui de biquinho, está uma gracinha, não é mesmo? São dois e aqui a nossa mesinha será para três Então eu vou completar com esse outro aqui, que é esse de corda E foi rosa, minha amiga, que vocês viram que ela me deu esse exporta-ovos Então vou colocar para as meninas, elas amam comer ovo cozido pela manhã E hoje também eu vou fazer o cuscuz de coco Então eu vou agora preparar aqui a nossa mesa de café da manhã Eu agora vou preparar aqui o nosso cuscuz, então eu tenho aqui flocão Eu vou temperar ele somente com um pouquinho de açúcar Então eu vou pegar aqui o açúcar para colocar Vou colocar também, eu coloco para essa quantidade de flocão Umas três colheres bem rasinhas de açúcar Então eu agora vou misturar Como eu tenho coco ralado Que a minha tia, eu quebrei o coco na verdade E ela descascou e eu passei no processador E olha só, não fica a mesma coisa do coco ralado não Mas quem tem paciência de ralar coco, pelo amor de Deus Então eu passei no processador mesmo Então eu vou colocar aqui dentro umas três ou quatro colheres de coco ralado E é coco mesmo a fruta Porque aqui a gente não encontra o coco ou aquele de pacotinho para comprar E esse aqui agora eu vou pegar uma parte desse coco Para poder então tirar o leite para ficar aquele cuscuz bem apetitoso Como a minha cuscuzeira é pequena Eu vou fazer de duas vezes E aí duas medidas dessa de cuscuz dá para dividir à vontade para nós três Então o cuscuz já está aqui cozinhando Deixa eu mostrar aqui o resultado da nossa mesa posta Como é que ficou O cuscuz e o café e o leite já está no fogo Então eu vou mostrar aqui para vocês Aqui está o leite Que é o leite grosso que minha mãe tirou do coco ralado Daquela outra porção que ficou na vasilha E eu também temperei o cuscuz com sal Acho que não apareceu aqui no vídeo E assim ficou a nossa mesa Eu já postei as fotinhas de hoje no Instagram Se você não me segue Eles boapontos Giovana Giovana com i200 O link está sempre aqui Então agora nós iremos tomar o nosso café da manhã Eu acabei de fazer essas panquecas Panquecas de espinafre Gente, eu amo panquecas de espinafre Recheada com carne moída Eu agora vou preparar o molho de tomate Vou jogar aqui por cima E finalizar com queijo e orégano E levar ao forno Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado da panqueca Vale estar ali no fogão cozinhando Eu vim para esse lado daqui Ele está fazendo uma pastinha para ele Que ele não gosta de panqueca, uma pena Está tão gostosa, gente A carninha moída que eu coloquei aqui dentro E eu prometo mostrar para vocês Em um outro dia O passo a passo dessa panqueca Que é muito, muito fácil de fazer Ela não leva óleo na massa Eu também dou só uma pincelada Com um pincel mesmo Na teflon E fica realmente bem saborosa Agora é só ir ao forno E de acompanhamento É de verdade um almoço verde Tem saladinha Eu só tempero com um pouco de vinagre, azete e doce Eu não coloco sal na verdura Já falei para vocês E aqui eu tinha um restinho de cenoura na geladeira Com ervilhas frescas Que eu cozinhei no vapor E fiz aqui uma saladinha Então essa aqui vai ser a guarnição O acompanhamento, né? Das panquecas Eu já estou no mercado Lidl Hoje é dia de comprinhas E eu vou passar em dois mercados Então eu quero ver aqui um chá Eu vou pegar esse aqui Deixa eu ver de camomila Ele está por R$0,99 Então eu vou pegar essa caixinha aqui Já passou o Natal Já passou o Natal, gente Mas olha o que eu acho Aqui Essa latinha de quebra-nozes E acho que vem biscoito dentro E olha só que amor, gente Estou em nove com ela Eu vou ver o preço Eu acho que ela está Por R$3,99 Tem essa aqui também, gente Olha só que amor A maletinha E vem recheadinha De biscoitos Ai, que graça Mesmo valor R$3,49 Eu vou pegar esse pacotinho aqui De bucha de prato Vem duas azuis e brancas E duas rosinhas e brancas Eu nunca comprei dessa marca Ela está por R$1,49 Porque eu tenho um bucha em casa Mas não cabe na boca do meu pato Então eu vou deixar As que eu tenho em casa Para banheiro E uso essas aqui Na cozinha Eu vou pegar Esse aqui produto também Que eu tipo veja multiuso Casa e bucato Que serve tanto para roupa Quanto para Tentar casa em geral E bucato para roupa Ele é em mousse E gente, está por R$0,99 Dois produtos desse Que é desodorante spray Olha só, gente R$0,85 Também de limão Hoje só tem essa fragrância Eu gosto de uma fragrância também De algodão De alfazema Mas hoje só tem limão Então eu vou pegar lá Para os banheiros Eu vou pegar aqui O amaciante Flecha Azurra Que eu amo de paixão E ele está na oferta Gente, por apenas R$1,95 Vamos pegar também Esse pacotão De papel toalha Gente, vem dois rótulos E na verdade Vocês não fazem ideia Do perfume maravilhoso De limão siciliano Que está aqui E está também na oferta Por R$1,49 Eu vou pegar aqui O meu creme do rosto Que eu uso Há muitos anos Que é esse aqui Me dou super bem Acho minha pele maravilhosa E ele está por R$2,79 Gente, é muito bom Esse lip balm da Cien Eu gosto muito também E ele Deixa eu ver o preço dele Gente Não estou vendo o preço Mas vem três Aí fica um para cada um Um para mim E outros dois Para as meninas Eu vou levar também Que é o que eu uso É esse sabonete líquido Ele é tão maravilhoso Deixa a pele Parecendo uma seda E ele está por R$1,99 Sim, me contrata aí Para fazer propaganda Eu já cheguei em casa Já guardei as compras E nem deu para mostrar Para vocês No outro mercado Porque eu já estava Assim no meu limite De horário E eu fiz umas comprinhas Maiores Que eu não tinha ido No mercado Desde antes do Natal Valentino Que estava comprando Algumas coisinhas Assim pontuais E aí minha mãe Foi comigo Foi bem legal Fazer compras Com ela Minha tia ficou em casa Porque hoje Gente Está muito 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 frio E como eu mostrei Para vocês Lá no mercado Lido As latinhas Eu acho que eu mostrei As duas Eu comprei essa De quebra nozes Gente Olha só Estou mostrando aqui Em detalhes Eu vou guardá-la Para o próximo Natal E aqui dentro Eu não sei se eu falei Para vocês Deixa eu ver E aqui dentro Vieram mini brownies Que eu estou ansiosa Para experimentar Aqui com as meninas Eu vou preparar Uma bandejinha De chá Para a gente E queria realmente Mostrar para vocês O que tinha vindo dentro Não lembro se eu falei Mas o mini brownies Nossa Essa lata é muito fofa Gente Eu estou em love Eu amo latinhas E eu acho Que ela vai ficar aqui Direto na cozinha Porque ela está muito Muito fofa Acho que eu vou deixar Ela já aqui na cozinha Porque eu já embalei Tudo do Natal Então acho que eu vou Deixar ela aqui Então vieram esses mini brownies E eu vou agora Preparar o nosso chá da tarde Como está muito frio Acho que eu já falei Eu vou usar essa bandeja Ela foi lá do projetinho Do Home Decora Foi do primeiro projeto Do Home Decora E aí Que era um quadro Que eu transformei Em bandeja Com as mesmas maçanetas Aqui dos meus armários E como está frio Eu vou servir o chá Para a gente Lá Mesmo Próximo Na sala da lareira Então vamos preparar Aqui a nossa mesa de chá Quer dizer A nossa bandeja de chá A vela já está aqui acesa Então vou colocar aqui No mercado Hoje para as meninas Eu também vou tomar E claro Para experimentar Então é dessa marca aqui Lester House Que aqui chama Chama de infuso E aí uma coisa Que eu estava lendo Na embalagem É que para manter O sabor do chá A água tem que estar A 95 graus Então a gente Tem que ter Aquele medidorzinho Que estava vendendo Outro dia Até no mercado Lidl Mas eu não comprei Porque eu não sou muito De culinária De cozinha Eu faço alguma coisinha Assim Mas enfim Desculpem a voz Que eu estou resfriada Depois de muitos anos Gente Eu peguei um resfriado Porque o inverno Está muito, muito frio Olha só Vou usar essas canecas Para combinar aqui Com a bandeja E ela vem nessa base Essa caneca Eu tenho há bastante tempo É uma caneca Na verdade Para caputino E eu comprei Na loja Casa Porém não tem mais Ela já apareceu Aqui no canal Várias vezes Não é nenhuma novidade Então vou colocar aqui As nossas canecas Para o chá E eu tenho que arrumar Tudinho Para que dê Que tenha espaço Para tudo Que eu quero colocar Não é que eu vou colocar Tanta coisa Mas a gente toma A gente janta muito tarde Então eu gosto De preparar um chazinho Assim Mais sustancioso Para as meninas Eu daqui a pouco Vou colocar água Para ferver Então vou pegar aqui Os três Sachês aqui Do chá O outro chá Eu já arrumei Na minha caixinha De chá A gente toma chá Sem açúcar Eu não gosto De chá com açúcar Mas Hoje Eu vou Colocar Deixa eu afastar aqui Um pouquinho Mas hoje Eu vou colocar aqui Um pouquinho de mel Porque eu tenho Um mel maravilhoso E eu quero Que minha mãe Minha tia experimenta E vou colocar aqui No potinho Eu não deixo muito mel No pote Porque eu não sei É aqui em casa Não sei se é em virtude Do frio Ele fica açucarado Mesmo sendo um mel Bom Mas ele fica açucarado Eu vou usar Esse mel aqui Que é dessa marca Olha só Então eu vou colocar Aqui dentro Agora Eu vou colocar aqui Nesta base Nesta base aqui Que é também De ardósia Eu comprei Para combinar Com As bases Das xicrinhas Das conecas Eu vou colocar Aqui agora Esses sonhos Gente Eles não estão Muito bonitos Não Porque eu comprei Eles essa manhã Na padaria Que é para Minha mãe experimentar Ela nunca comeu Sonho aqui na Itália É Bom Eles dão Outro nome Mas É como se fosse O nosso sonho Do Brasil Só que Infelizmente Ele é recheado De notchola Que eu detesto Mas enfim Aqui não tem goiabada Então Ele é recheado De notchola E eu vou dividir Aqui Vou cortar Os pedacinhos Porque eles estão Assim meio feinhos Eles não estão Assim bem bonitinhos Não Gente Então eu vou cortar Para colocar aqui Na bandeja Olha a situação Gente Desse recheio Para quem gosta Infelizmente Eu não sou chegada Mas olha só Para quem gosta Aqui De nutella Nossa Está bem Apetitoso Mesmo Para quem gosta Eu resolvi deixar Os mini brownies Ali mesmo Na latinha Então aqui Tem a vela Que vocês já viram O mel Olha só Que gracinha Que ficou Coloquei os corações Estão aqui As xicrinhas Eu já estou Esquentando a água E essa É a nossa Bandejinha De chá Da tarde De hoje Bom gente Eu vou terminando Esse vídeo Por aqui Eu espero De coração Que vocês tenham gostado Se você está Chegando no canal Agora e não me conhece Meu nome é Giovana Eu moro na Itália Te convido a se inscrever Se você gostou Do vídeo Olha Não esqueça De deixar o like Que é muito importante Para a divulgação Do canal Beijo Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Adeus